É isso aí pessoal, domingo 5 de fevereiro de 2017, continuando o vídeo, esta aqui é a terceira parte do vídeo, onde eu estou fazendo um trajeto completo do VLT da Baixa da Santista, linha 1, saí lá do Barreiros a 1 hora em ponto, são 1h34, estou aqui ó, na estação Washington Luiz. Então a gente vai cortar aqui a Washington Luiz, que é o canal 3, então, como eu falei para vocês, o VLT da Baixa da Santista, percorre várias estações, estão com quase todas as estações prontas, exceto a estação Concedero Negas. Nesses 11 quilômetros de extensão, vamos dar uma olhadinha aqui. A estação Concedero Negas é uma estação, vai ser uma estação diferente das demais, porque os VLTs não vão parar paralelamente, um ao lado do outro, vão parar alinhadamente, porque a estação, o leito da avenida aqui, Lissério, Francisco Lissério, é mais estreito. Então, olha só, os VLTs rumo ao porto vão parar mais adiante e os rumo ao São Vicente vão parar mais para aquela direção. Então, a estação hoje ainda não está aí funcionando, até que seja finalizado aí o sistema, falta aqui as catracas e tudo mais, né, não temos nada ainda sendo prontos. Estação Concedero Negas, estação Concedero Negas, cruzando aí o VLT da Baixa da Santista. Tudo bom? Passeando um pouquinho, um curtir o VLT? Aproveitar um pouco, né? E aí, o que estão achando do VLT? Confortável, né? Muito, muito. É. Vocês acham que vão usar, assim, o VLT para algum... ou não tem... Para vocês, assim, vai ser útil? Para mim é. É, o caminho. Para o final desse, é. Tá certo. O meu trabalho na rua, para mim, é ótimo. Melhor do que o ônibus, né? Bem melhor. Mais fresquinho. É, nem compara, nem comparação. Não tem comparação. É. Maravilha. Tá certo. Gostei. Cantando, continuam cantando? Não, parou. Ah, parou cantar? Parou, tá mais de seis anos. Parou o coral todo. Parou, é o La Salete. De vento e de vento, parou. É, é isso aí, gente. Um domingo para vocês, obrigado. E a gente vai encontrando as pessoas conhecidas. Bom, aqui, acontece um fato interessante. Por quê? O VLT... A história de Ferro Sorocabana, ela percorreu ele perto, junto àquele muro ali. Certo? Como houve a mudança do VLT para o centro da avenida, agora acabou a avenida. Vamos seguir o leito da antiga Sorocabana. Ou seja, passar por aquela parte ali, entre as casas. Mas, na verdade, a ferrovia, ela veio antes dessas casas todas. Comecinho do século XX, a expansão da cidade de Santos, com os canais, começou a se ocupar. Então, a Vila Macuco foi projetada, né? Mas a ferrovia já existia antes. Então, as casas, os terrenos foram aí, vamos dizer assim, demarcados já com a rodovia, com a ferrovia em funcionamento. A ferrovia antes, ela só tinha uma linha, né? Não são duas linhas, como aqui no VLT. Então, a gente vai entrar no leito. A próxima estação é a estação Porto. A estação Porto é a última estação. Poderia haver uma outra estação intermediária, na minha opinião. Por exemplo, poderia haver uma estação ali perto da Universidade de Lusíada. Aqui, tem que haver um cuidado dos motoristas e também, claro, do condutor do VLT, porque as pessoas não estão acostumadas com a passagem de trens mais por aqui, durante muitos anos, né? Então, acontece, acontece, as pessoas ou pararem em cima do trem, ou passarem, ignorarem o semáforo. Né? Então, por exemplo, aqui, olha, tem uma sinalizaçãozinha ali, ó. Diferente, né, pra nós, né? E estamos aqui. Essa aqui é a rua Manuel Tourinho. Em outros vídeos anteriores, eu já estive aqui antes da liberação do trânsito, né? Olha, aqui é a Universidade de Lusíada. Você sabe que no projeto original, existe uma estação Lusíada aqui. Era previsto uma estação aqui, que é a rua Batista Pereira. Porque, na minha opinião, eu acho que ficou muito distante a estação Conselheiro Neves da estação Porto. Deveria ter uma estaçãozinha intermediária. Mas, pode ser, nada impede que no futuro eu faça uma parada, eu faça uma... né? Aí vai depender muito de acordos e tudo mais. E agora a gente está passando justamente naquele antigo leito, como eu falei pra vocês, da estrada de ferro. Olha, o pontinho na vertical, ali, indica que o semáforo está fechado para os carros. Mas, as pessoas ainda estão, ainda, meio que não estão acreditando muito na equipação verde aqui. E é justamente aqui, estamos chegando pertinho do ponto final. Ali é a Avenida Senador Dantas, que é um importante corredor, que liga, vamos dizer, o Porto aos bairros do Embaré, Ponta da Praia. No passado, foi um grande corredor de bondes, também. E a estação Terminal Porto. O que acontece? Do outro lado da avenida, Conselheiro Rodrigues Alves, fica a garagem. E o centro de operações. Estação Porto. E agora a gente vai descer aqui. Olha, uma hora e quarenta e um minutos. Ou seja, a gente demorou quarenta e um minutos para sair da estação Terminal Barreiros até a estação Porto. Vou dizer assim, que de ônibus, sinceramente, deveria muito mais. Duas horas, né? É. Duas horas, num conforto daqueles, né? Nossa. É isso aí. Obrigado. É isso aí, minha gente. Eu acho que... A gente não vou sair, porque eu vou voltar pelo próprio VLT. Mas a gente está aqui, ó. Cruzamento das avenidas Senador Dantas e Conselheiro Rodrigues Alves. É ali o centro de operações do VLT, a garagem. O que acontece? O VLT agora vai atravessar a avenida, fica lá quietinho. E vai vir pela outra linha para cá. E a gente vai pegar em breve aí. Você que apresenta na internet, né? Sim, sim. É a minha sua voz. É, você reconhece? Já viu meus vídeos lá? Já, já vi. Opa, obrigado. Agora está completo. Agora... Começou desde o início. É isso aí. Qual que é o seu nome? Jair. Jair. Obrigado. Se quiser comentar alguma coisa lá no canal, eu agradeço. Uma sugestão de vídeo, de pauta. Quando você entrar lá e quiser comentar, eu agradeço. Pode comentar. Onde é que é o nome? No YouTube. Pode procurar no YouTube que você vai ver lá. É isso aí, minha gente. Está aí. Completando em 41 minutos, Barreiros até a que estação Porto. Ok? Como eu falei para vocês, este vídeo aqui é um canal independente. não tem nada a ver com o VLT, com a construção do VLT, com algum órgão governamental ou com alguma associação. Enfim, é um registro, como um legado, para que você tire suas próprias conclusões, como eu sempre gosto de falar para vocês. Claro, quem quiser comentar, fazer um comentário, fique à vontade, expressar a sua opinião. Eu acho importante também, são vários pontos de vista, né? Está aí. A linha 1. E que venha a linha 1, venha a linha 2, venha a linha 3. Enfim, que existam mais linhas para o VLT. Valeu? Grande abraço e até a próxima.